Fieis católicos aqui da cidade de Alto Garças lotaram o Salão Paroquial nesta quarta-feira onde celebram juntos aos demais fiéis do nosso país a quarta-feira de cinzas momento onde se dá início ao período quaresmal o momento de observação pelos fiéis para a chegada da Páscoa A quarta-feira de cinzas é o dia que nós iniciamos a quaresma esse período de conversão, de penitência, de jejum, de oração do aprofundamento da prática da caridade Também é o dia que nós impomos as cinzas abençoadas na fronte dos fiéis fazendo-nos lembrar que nós somos pó e ao pó voltaremos Junto com o início do período quaresmal, a comunidade católica divulga o tema da Campanha da Fraternidade 2023 que neste ano propõe despertar o espírito de caridade e de compromisso A campanha deste ano vai abordar o tema da fome Então a gente viu que durante a pandemia este problema da nossa sociedade voltou com maior intensidade Então pensando justamente nesta questão social que a Campanha da Fraternidade sempre aborda algum aspecto da realidade social do nosso país Pensando neste problema, a CNBB fez esta escolha deste tema, a temática da fome A gente sabe que a gente ouve muitas vezes a comunidade católica dizer em fome espiritual Agora trabalhando com esse tema de também buscar ajudar nesse quesito de fome Dá para fazer uma ligação? Sim, é uma questão antropológica O ser humano não é somente espírito, o ser humano não é somente carne O ser humano não é somente emoções, na verdade é um conjunto A ciência hoje em dia aborda o ser humano como este conjunto Aquilo que São Paulo já dizia, nós somos uma realidade de espírito, alma e corpo Então abordar a fome do corpo, a fome material Não é de forma alguma um obstáculo para trabalhar a fome espiritual Bom padre, para a gente fechar, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os fiéis católicos do nosso município para que possam passar bem esse período de quaresma Isso, olha o período da quaresma é o período de aprofundamento na oração Aprofundamento na caridade, aprofundamento na penitência Para que a gente possa estar mais próximo a Deus Então convido todos os fiéis católicos a fazer este esforço durante a quaresma De aumentar estas práticas, a prática da caridade Que pode ser trabalhada, por exemplo, como a doação de alimentos, a esmola As práticas penitenciais, onde nós trabalhamos o nosso corpo Através do jejum, da abstinência E também a questão da espiritualidade, da oração Nós teremos na nossa paróquia de São Sebastião Durante esta quaresma, missa às seis horas da manhã De sábado, de segunda a sábado E domingo, as missas normais de sete e meia da manhã e sete horas da noite Obrigado